E agora então vamos para a previsão do tempo, simbora! Olá Rude, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, quarta-feira ensolarada aqui em Três Lagoas. Desde o início da manhã o céu com poucas nuvens, já mostrando que essa quarta-feira vai ser um dia bem quente aqui em nossa região. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, isso se deve a uma massa de ar seco que estava na região sudoeste, agora avança em Mato Grosso do Sul e, consequentemente, trazendo esse reflexo na temperatura aqui na região leste do estado. Hoje, Três Lagoas pode registrar uma máxima de 33 graus e a sensação chegar até 35 graus. Não há previsão de chuva para nenhuma cidade aqui da região leste do estado, então nós percebemos que a chuva está dando uma trégua em nossa região, assim como em todo o Mato Grosso do Sul. Eu quero chamar você agora para acompanhar as nossas temperaturas nos municípios aqui da nossa região, vendo então este reflexo. Olha só, amanhã, quinta-feira, Três Lagoas pode registrar uma mínima de 21 graus com uma máxima de 33 graus, podendo então ter essa sensação chegando a 35 graus. Paranaíba, 20 de mínima com uma máxima de 31 graus, o município de Aparecido Taboado, uma máxima de 20 graus, Inocência também, máxima de 30 graus e Água Clara, então, batendo o recorde com uma máxima de 34 graus, podendo chegar então até uma sensação térmica, viu, de 37 graus, superando Três Lagoas. A gente acha que por aqui já está calor, imagina quem mora ali em Água Clara. Mas eu quero ver mesmo como é que está lá fora, neste momento. Você que aí está nos acompanhando por imagens, nos acompanha também pelas redes sociais, pelo nosso portal RICEN67, vê imagens da Avenida Baldomero Leituga. Antes, o céu estava bem menos, né, nuvens, estava bem mais aberto, com o dia bem mais ensolarado. Típico do verão, agora um pouco mais de nuvens. Olha só, neste momento ali, naquela outra imagem, estava mais nublada. Agora, uma outra parte do céu praticamente sem nuvens, então, não temos previsão de chuva e nenhum indício de que isso possa acontecer aqui em Três Lagoas. Temperatura, já estamos no finalzinho da manhã com 31 graus aqui na cidade, podendo então chegar a 33 e sensação de 35. É o calorzão voltando com tudo aqui em Três Lagoas. Bom, nós vamos ali tomar uma água rapidinho para hidratar. Eu peço que você continue com a gente aqui no TVC Agora. Já, já voltamos!